Olha mano, não duvida quando digo que a minha tropa tá no sky Rap é vivendo e falida, mas não é bem que tentam sempre nos reirar Não se metem na minha vida porque é só dois que podem me julgar Tanto milho nesse beat, mete o olho e começa a pipocar Tô na relax, dama tá boa, a família tá bem Tanto talento, Vicente e o my name Parto quebrada e sempre com a minha gang Com miga rirou no fundo, tá a gostar Comparação comigo, olha no dadá Explode esse beat, tipo militar Confiança com ratos, tamo a cortar Tamo a cortar tantos queijos Negar do mundinho, tantos teijos Tentam me bifar, perdem tempo Tô a construir meu império Olha nega, não convém Meu flow sob idade, se mano esse bem Do vosso ouvido está a fazer refém Minha força não vem daqui, vem do além É dois no comando, nada me detém Tanto doce, tanto brilho Tua baby, no vacilo Este nega só fatigo Olha não, quero estrelho Sai daqui, seu esquilo Olha o swag, tipo migo Tanto pau é que não aguentas Mas pensa que isso é feitiço, meu flow É tanta drena, mas não tamo na glow Fazemos banga para agradar o povo Tanto conforto, tipo vindo um bima Tanta frustra, não vidimos povo Dope dizem minha crua, yeah Tomem balsão porque tá a doer Tanto fogo porque queremos vencer Quanto dois negas tão a se perder Olha mano, não duvida Quando digo que a minha tropa tá no sky É bem vivendo e falida Mas não é bem que tentam sempre nos rirar Não se metem na minha vida Porque é só dois que eu pode me julgar Tanto milho nesse bico Mete o olho e começa a pipocar Te mato de flow, tipo paul é o som Tua roupa, cego pinto Tamo longe do mundinho Tô bem louco, dou pepino Deste meio, dou pepino Tua gangue e eu estremino Olha mano no vacilo Tua baby aniquilo Mais um milho pra minha quinta Tenho tiro sexta e quinta Olha niga no meu vintage Estou no comando jogando Fifa Não liga ano sem guitarra Eu não perco o meu foco Passa tempo vendo o foco No meu corpo a verloque Mano, calei todo louco Canto Tilo everyday Com P.U.J. e Drácula O mano, Wakanda forever Olha mano, não duvida Quando digo que a minha tropa tá no sky Rap vivem de falida Mas não é bem que tentam sempre nos rirar Não se metem na minha vida Porque é só dois que eu pode me julgar Tanto milho nesse beat Me tuolho e começa a pipoca Pipoca, pipoca, pipoca Pipoca, pipoca, pipoca Pipoca, pipoca Tempo A 你 し